Hoje você vai aprender como receber R$ 850 por mês do fundo imobiliário VGHF11. Quanto você precisa investir no VGHF11 para ganhar todo mês R$ 850 de rendimento? Neste vídeo você vai descobrir. Bem, eu me chamo Matheus e esse canal é 100% focado em fundos imobiliários. Vamos aqui levantar as informações principais do VGHF11, que na minha opinião é um dos fundos imobiliários mais diversificados da Bolsa de Valores. Então estamos aqui, VGHF11, com excelente dividend yield, quase 14%, ou seja, no último ano ele entregou R$ 1,30 por cota. Cara, isso aqui é muito dinheiro para um fundo imobiliário que custa apenas R$ 9,30. Se a gente compara isso ainda com seu valor patrimonial de R$ 9,27, ele está basicamente no seu preço justo. Então veja, um fundo imobiliário que está no seu preço justo é entregando um excelente dividend yield. Vamos ver aqui a sua carteira de investimento, porque conforme eu falei, ele é extremamente diversificado. Olha só, 59% em CRI, 34% em cotas de outros fundos imobiliários, mas perceba que esse fundo possui participação em outras classes de ativos. Temos aqui fundo de investimento em direito creditório, sociedade de proposta específico e temos aqui ações. Fora que grande parte dele é protegido da deflação, ou seja, inflação negativa. Olha só, 38% protegido da deflação. Temos aqui 1,9% também protegido da deflação. Temos aqui 36% em CDI e essa parte aqui que não está protegida da deflação, de apenas 23%. Na minha opinião, super tranquilo quanto a isso. E observe o tamanho da carteira de investimento aqui do VGHF11. Ele possui participação em todos esses CRIs. Ele possui participação nesses fundos de investimento em direito creditório. Ele possui cotas desses fundos imobiliários. Estou passando rápido para não ficar perdendo tempo. Ele possui participação nessas ações e também sociedade de proposta específico. Realmente é um fundo imobiliário bem diversificado. E olha só a estratégia do fundo. Quase 65% renda e 35% valor. Não à toa, esse fundo vem entregando um ótimo resultado para o seu cotista. Bem, vamos aqui àquela velha planilha. Renda com VGHF11. Coloquei o valor da cotação atual. R$ 9,80. Está aqui R$ 9,30. Coloquei também os rendimentos pagos no último ano. No caso R$ 1,30. Está aqui R$ 1,30. Aqui eu apenas dividi por 12 para a gente ver uma média mensal. Então temos aí que o fundo no último ano entregou mais ou menos R$ 11,00 por mês por cota. Vamos ver quantas cotas a gente precisa comprar. Quanto a gente precisa invertir. Olha só. Se você compra 7.847 cotas do fundo. Ou seja, um investimento de aproximadamente R$ 73.000. Temos aqui uma projeção de rendimento de R$ 850 por mês. Mas claro, essa parte aqui, os proventos variam. Essa parte aqui também, a cotação varia. Esses dois aqui variam tanto para cima quanto para baixo. Então se você quiser garantir R$ 850 por mês, é sempre bom comprar um pouco mais de cotas. Como aqui está em quase R$ 8.000, vamos jogar R$ 8.000 cotas. Temos aqui então investimento de R$ 74.400 e uma projeção de rendimento de R$ 866. Uma excelente renda aí para o cotista. Claro, é sempre bom diversificar em outros fundos imobiliários. Mas me diga aqui nos comentários, qual é o próximo fundo imobiliário que você quer ver no estilo desse vídeo aqui? Comenta aí embaixo porque o seu comentário é muito importante. Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.